O Júnior Urso vai ter essa semana inteira para se preparar e conta com alguns retornos importantes. O Cássio, o Gil, o Manuel estão de volta, o Fagner e o Bruno Mendes estão fora. Aliás, o próprio técnico, o Fábio Caribe, está fora porque ele foi expulso. Mas o outro retorno importante é o do Júnior Urso, jogador que também não atua as cinco partidas, está recuperado da lesão que o tirou dos últimos cinco jogos, treinou normalmente, vai ficar à disposição, o Santos é esse clássico. E, aliás, o Júnior Urso falou na entrevista coletiva hoje aqui no CT Joaquim Grava, É natural, o futebol vai evoluindo e, querendo ou não, as opiniões também vão mudando. Um trabalho que era excepcional antes do Carilho e hoje é questionado. Aqui não mudou nada no nosso ambiente. A gente foi, como a gente disse, desde o Campeonato Paulista, ali meio que apedrejado por muita gente. Continua a mesma coisa, o mesmo ambiente, o mesmo treinador com muita qualidade, nos passando o que tem que fazer, jogo após jogo. Teve jogos que a gente foi muito superior e com muita qualidade, nem por isso recebemos os elogios devido. E, querendo ou não, quando há derrota, quando há empate, há questionamentos e, de repente, até desconfiança da parte da imprensa, da parte de torcedor. Mas a gente manter focado, é o Corinthians, aqui há muita pressão, há muito questionamento a respeito do trabalho. E a gente manter focado porque a gente tem muita coisa ainda até o fim do ano e o nosso foco ainda é terminar numa colocação muito boa para a liberdade. Muito bom dia, Fox. Eu disse que o Carilho não iria aparecer aqui no CT, mas ele apareceu, fez uma cirurgia no joelho esquerdo, não estava prevista a vinda dele aqui, mas ele compareceu e tem a semana inteira para trabalhar.